Emoção Demais A Armandinho e os rupis da princesa Viaje nesta emoção Saconde Nega, você disse por aí Que a minha bola anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado Acho que você tá lelé da cuca Nega, ajoelho tem que rezar Vou te deixar louca, tirar teu sossego Agora eu quero com você dançar Eu vou te mostrar que não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Vou alimentar o nosso amor Nega, vem matar a minha sede Vem! É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração Se joga, danada É só o filé, galera Tá comendo demais E vamos embora! Nega, você disse por aí Que a minha bola anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado Acho que você Tá lelé da vulga Nega, joelho, tem que rezar Vou te deixar louca Tirar seu sossego Agora eu quero com você dançar Eu vou te mostrar Que não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Vou apimentar o nosso amor Nega, vem matar a minha sede Vem, vem! É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se joga pra cima de mim E solte a sua emoção Se joga pra cima de mim Pra conquistar meu coração Sacode, 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 sacode Vamos só essa camisa, rapaziada Tá bonito demais Armandinho e os rubis da princesa Viaje nesta emoção Viaje nesta emoção Ao vivo pra você Demais, demais, demais Linda, toda vez que eu te vejo É uma festa Esse teu sorriso Tem um toque especial Vem ficar comigo Quero ser teu namorado Eu e você juntos Não seria nada mal Menino, se enxerga Toma a sua linha Pega a sua trança Vai surfar em outro bar Mas toma cuidado Pega a sua ondinha Camareta alta Você pode se afogar Linda, chega mais Eu vou te contar um segredo Você me fascina Até no jeito de andar Fico imaginando Você toda cheirosinha Minha maluquinha Eu quero te namorar Chega desse papo Vê se fala sério Tô cabeça feita Você não vai me enrolar Seria bacana Mas eu tô em outra Eu tô de zoeira Mas é só pra variar Meu amor Essa semana promete Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Meu amor Essa semana promete Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Abraçando aí A galera da Romântica FM De Centro Cé, Bahia Valeu galera Pra ficar comigo Tem que ser esperto Inteligente E além de saber dançar Tem que ser bonito E educado E se mais um pouco Se quiser me conquistar Isso é fichinha É moleza Tá no papo Além de bonito Eu sou fera Pra dançar Sou o cara certo Para ser seu namorado Minha maluquinha Sou maluco Pra te amar Menino danado Você me conquistou Mas me dá um tempo Eu tenho que me adaptar Vem dançar comigo Vê se sou maneiro Esquece o mundo Vem aqui lambadear Meu amor Essa semana promete Meu amor Só vai dar eu e você Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Meu amor Essa semana promete Meu amor Só vai dar eu e você Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Viajando na mesma emoção Galera Armandinho e Rubens E é só um fila Valeu galera bonita A gente quer agradecer A presença de todos Que aqui estão curtindo com a gente Nesse show Nessa noite maravilhosa E a gente Desde já Agradece assim Toda a comissão organizadora do evento Que nos trouxe aqui Especial pra gente Saco de emoçada E vamos embora Essa emoção Demais 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 Olha a cara dela Que cara mais lavada Não tá nem aí Ela é debochada Mas a rapazilhada Toda quer sentir Sentir o seu prazer Meu Deus Mas que fissura Eu vou pagar pra ver Mas sei que é loucura Ela é princesa É pura sedução Ela até me diz Que quer meu coração Cuidado espertinha Pra você não dançar Dança e balança a cintura Dança e me leve a loucura Dança e balança a cintura Pra lá e pra cá Dança e me leve a loucura Dança e me leve a loucura Pra lá e pra cá Balança, balança, balança Alegria Dança e balança a cintura Dança e me leve a loucura Dança e balança a cintura Pra lá e pra cá Dança e balança a cintura Dança e me leve a loucura Dança e balança a cintura Pra lá e pra cá É pra lá e pra cá Aham, assim até eu gosto, menino Um filé desse aí Aham, sei não Deixa cair Sapateia, mulherqueia É brincadeirinha, aí só tem filé Domingo de sol, banho de piscina E bem como a vida, o astral lá em cima Vou realizar minha fantasia Vou te namorar, me ver na luz do dia O azul do céu, que bonito é Seu corpo dourado, um show de mulher Menina bonita, naipo de mel E vamos fazer, fazer um coquetel Um coquetel, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Menina bonita, lábio de mel E vamos fazer, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E vamos fazer, fazer um coquetel Um coquetel de amor, eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor E vamos fazer, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vamos embora Essa vai pra todas as estudadas do meu Brasil E pra todos os filhos Aê! Gosto de você, menina Do seu jeito encantador Sua voz me alucina Seu olhar me perdiçou Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana 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 A coisa I love you Susana 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 A coisa I love you O seu jeito me fascina O seu corpo me abraça Esse seu jeito de pelina Me seduz, me satisfaz Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana 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 A coisa I love you Susana 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 A coisa I love you Viagem nessa emoção Alguém? Alguém? Ah, mantinho E os rupis Da princesa Viragem nessa emoção Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana 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 A coisa I love you Susana 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 A coisa I love you Susana 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 A coisa I love you Estamos gravando O nosso primeiro CD ao vivo E de presente Estamos trazendo também Uma faixa inédita De presente pra você Especialmente Que curte Armandinho E os rupis E vamos nessa Me desculpe, baby Não quis se machucar Eu não fiz por mal Vamos conversar A delícia Onde se escondeu Vem, vamos brindar O amor Você e eu Você é meu tesouro É muito mais que ouro É minha razão de ser Sereno caiu Mas não me molhou A estrela Tava Minha estrada Clareou Chorar até que é bom Não faz vergonha não Mas o sorriso é sinal Do paz no coração Já é madrugada O grano já cantou Mas só saiu daqui Quando o dia clare Madrugada fria A saudade me apertou Hoje eu vou pra casa Nos braços do meu amor Nos braços do meu amor Uma alusão toda especial A essas férias do rádio Charles William E Evelino Ao vivo A Armandinho E os rupis da princesa Viaje Nesta emoção Você é meu tesouro É muito mais que ouro É minha razão de ser Sereno caiu Mas não me molhou A estrela calma Minha estrada clareou Chorar até que é bom Não faz vergonha não Mas o sorriso é sinal De paz no coração Já é madrugada O grano já cantou Mas só saiu daqui Quando o dia clare Madrugada fria A saudade me apertou Hoje eu vou pra casa Nos braços do meu amor Nos braços do meu amor Oh, leva eu Oh, leva eu Me leva com você Pra onde você for Oh, leva eu Oh, leva eu Só senti saudade Quem já teve um grande amor Alô, meu irmão Alô, 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 Gilmar Também nosso amigo Jarbas Valeu, Barolo Ao vivo É bom demais Valeu E ligue 0 operadora 74 647 1386 E leve esse show Pra sua cidade De manhã Alô, meu irmãozinho Alô, Lima São os soares da cabeça Meu irmão Onde você vai Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver no olhar Mas fiz de não ver você Fiz de não te gostar Fiz de não te gostar Eu não vou mais desistir Só quero parar ao seu lado Nunca adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim A Armandinho e os rupis da princesa Virar de mestre emoção Pertinho de você já nem sei esconder Eu tremo só de te ver no olhar Mas fiz de não ver você Fiz de não te gostar Fiz de não te gostar Fiz de não te gostar Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado Nunca adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim E fiz de não te gostar 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 E as minhas emoção Ao vivo Alô galera dos paredes Alô turma da pracinha É 100% na cabeça meu compadre Ao vivo Como é que é fazer Pra me controlar Se eu sequer imaginei Que ia me apaixonar Você brincando me mudou Virou demais meu coração Por seu amor Nadei em mar de ilusões Sem perceber Me dei demais Não suportei quando chegou E churrou perto de mim Com uma mão forte me apagou E começando a me beijar Me imediçou Com o olhar de quem queria me amar Suer demais Arrepiou meu corpo inteiro Eu fiquei louca de paixão Não pensei a nenhum momento Eu só ouvi meu coração Ouvi dizer Ouvi dizer que o importante era você A Armandinho e os rupis da princesa Viaje nesta emoção Sem perceber Me dei demais Não suportei quando chegou E churrou perto de mim Com uma mão forte me apagou E começando a me beijar Me imediçou Com o olhar de quem queria me amar Suer demais Arrepiou meu corpo inteiro Eu fiquei louca de paixão Não pensei a nenhum momento Eu só ouvi meu coração Ouvi dizer Ouvi dizer Ouvi dizer Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Tira minha vida Matando Suavemente Cantando Suavemente A canção E pelo corpo inteiro Eu sinto Eu sinto Aquela voz E o que vem primeiro Nada além de nós Eu tento não ouvir Mas a canção Mas a canção Me vence Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Mexe com meu coração Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Tira minha vida Matando Suavemente Cantando Suavemente A canção A canção Matando Suavemente Cantando Suavemente A canção A armandinho E os rubis Da princesa Viagem Nesta emoção Ao vivo De profica Muda Faz cara De mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Dono de um sucesso Mundo particular Solos de guitar Não vão me conquistar Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar O seu racunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um Se você Por mim Mais nada Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal A pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal Você vai de mal A pior Vem que eu te ensino Vamos ser bem melhor Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero Uma noção especial Ao meu amigo E chamado Carro de som Arrebenta garoto É paixão demais E essa vai especialmente A toda a galera de Ponta d'Água Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela diz que sofreu Sofreu De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor É isso aí companheiro Se tem uma coisa que eu gosto É ver mulher bonita Chorando de amor Ela diz que sofreu Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone Ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone Não dá pra se amar Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou De amor Simbora Justora Galera bonita E chacaê Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração O soforço De amor Quase louco Espero e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solitão Minha raça A vida tá tão linda Meu coração Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco Bate um pouco Baixa a luna E vira Com o empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Eita coração Eita coração Vai sofrer dor Mas tem defeito É mulher É demais Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer E ela é tudo o que quer E sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco Baixa a luna E vira Com o empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Ei, queimão É forró, cachaça e mulher Ainda bobo disso, companheiro E deixa cair O nosso amigo Barreto O sistema Barreto de comunicação Lá, queimão Lá que você não sei A Armandinho e os rupis da princesa Me libera Me libera Nesta emoção Uh! Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor É que se ser Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor É que se ser Tô vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz isso comigo Não Dói demais Essa paixão Amor Se você não voltar Eu sempre vai parar No peito do coração Amor Se você não voltar Eu sempre vai parar No peito do coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor É que se ser Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor É que se ser E o nosso abraço todo especial Aos amigos R. Adorado E Frivaldo Santos Da Rádio Regional AM Direcê Bahia É só o primeiro Essa é pra machucar o coração Do homem apaixonado Assim como eu Simbora até Barreto Eu tenho gado de sorte Tenho dinheiro no banco Tenho carro importado Sou o rei do meu sertão Sou campeão de rodeio Também sou o rei do laço Mulher Estalo os dedos Me aparece de montão Mais uma coisa E a minha vida E a minha vida Que sonhou no meu coração Oh paixão Oh paixão Oh paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh paixão Oh paixão Oh paixão Depois que a conheci Não me serve outra mulher Oh paixão Oh paixão Oh paixão Se ela não me quiser Oh paixão Oh paixão Oh paixão Oh paixão É essa hora Gosto do som da viola E acredito no destino Tudo fácil Eu perdi a graça Não tenha mesma emoção Gosto de jogar o jogo Como manda o figurino Mulher Eu estalo dedos Me aparece de montão Mais uma coisinha linda Pisou no meu coração Oh paixão Oh paixão Oh paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh, paixão, oh, paixão Depois que a conheci Não me serve outra mulher Oh, paixão, oh, paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh, paixão, oh, paixão Depois que a conheci Não me serve outra mulher Eita mulher danada Judinha Pisa nesse coração que só te quer Hoje ela me disse não Amanhã vai dizer sim Do jeito que ela me olha É porque gosta de mim Oh, paixão, oh, paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh, paixão, oh, paixão Depois que a conheci Não me serve outra mulher Oh, paixão, oh, paixão Vou morrer apaixonado Se ela não me quiser Oh, paixão, oh, paixão Depois que a conheci Não me serve outra mulher É brinquedo todo Balança, galera Oi, valeu Alô, galera de Muranas Minha terrinha é Natal Simbora, seu reino E essa banda que só toca nesse tom É só corom-pom-pom, é só corom-pom-pom E o pior é que o povo acha bom Esse corom-pom-pom, esse corom-pom-pom Só se vê negra rebolando no salão E negro suado, lambuzado de batom Em todo canto que essa banda toca É um sucesso, é sensacional Arrasta gente de todo lugar É uma coisa fora do normal O sanfoneiro só toca em dó Mas não reflete uma melodia Toma um rum pra rebater um pó E tem forró até raiar um dia Usa bombeiro não dá mole, não Só toca bugueado que é uma beleza O trianglista é filho de chicó E o pandeirista vem da batateira E o cantor é todo invocado Mas o feiozo até canta bem E joga duro no arrasta-fé No short, no baião e no bandeirão também Essa é a banda chama metabuela Onde os homens tocam não tem pra ninguém E essa banda que só toca nesse tom É só corom-pom-pom, é só corom-pom-pom E o pior é que o povo acha bom É só corom-pom-pom, é só corom-pom-pom Só se ver nega rebolando no salão E nego suado, lambuzado de batom E essa banda que só toca nesse tom É só corom-pom-pom, é só corom-pom-pom E o pior é que o povo acha bom É só corom-pom-pom, é só corom-pom-pom-pom Só se ver nega rebolando no salão E nego suado, lambuzado de batom É paixão demais Abração especial aí Aos nossos amigos A Luís do Barreto Aquele A galera que está aí Arrochando É sexta-feira, hoje é dia de zoada De mulherada De mulherada, de tomar muito coró Tô carregado, tô com munição de sobra Deu no que der, hoje eu não vou pra casa só E digo mais, eu só quero mulher bonita Que tenha aquele jeitinho especial Que se a mesa manhosa querendo amar Tem que ser meiga, carinhosa e sensual Meu coração está zanando, está em toa Medindo a cabeça, carinhosa e sensual Leão bonita, procurando uma leoa Queremos festa, taquitapa, quer a dor Eu já vi puro, essa noite o bicho pega Eu tô sentindo, isso é a intuição De madrugada, antes de o galo cantar Nós tomamos prazo de uma nova paixão Eu quero ver quem é que vai me segurar A fera tá solta, tá por aí Eu vou sair, eu vou beber, eu vou zoar Nem que eu passe a noite inteira Sem mulher não vou dormir Eu quero ver quem é que vai me segurar A fera tá solta, tá por aí Eu vou sair, eu vou beber, eu vou zoar Nem que eu passe a noite inteira Sem mulher não vou dormir Abraçando aí Também Meu grande amigo é que lembro Programa Toco Prega Da Rádio Noroeste FM De Presidente Dutra A Rocha Garoto A Armandinho e os Rubis da Princesa Vigilante Nesta Emoção Vem embora do Barreto Essa é só pra matar a saudade É lá pro fundo do baú, meu irmão Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Um suspiro dobrado De amor sem fim Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Um suspiro dobrado De amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe Foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Um suspiro dobrado De amor sem fim É saudade demais É saudade demais, cumpade Deixa cair, menino Segura a peteca, brother E vamos embora Grande figura O barca no ar É com você, meu irmão Armandinho e os rupes da princesa Viagem nesta emoção São Francisco São Francisco, São Francisco Em suas águas eu vou navegando São Francisco, São Francisco Em cada porto eu vou ancorando Enquanto eu não encontrar a minha prenda Eu vou viver por aí vagando Assim vou Já faz quase um ano Que eu conheci A flor mais linda da beira do rio Aqueles olhos azuis sobre o céu Tão elusentes alguém jamais viu Eu vi ali toda felicidade Que um homem possa conhecer Aí meu bom e velho peito sertanejo Abriu a guarda pra paixão nascer Meu peito é forte Mas o teu olhar Pegou de jeito esse cantador Menina bela da beira do rio Daria tudo pelo teu amor O som das águas me dá mais inspiração Pego a viola e faço uma canção Bebo outra cachaça dessa vez pra controlar Os batimentos do meu coração Olhos azuis aonde você foi Por onde andas, ó meu bem, querer Me sento, Sérgio, às vezes eu te encontro Olhos azuis aonde está você São Francisco, São Francisco Em suas águas eu vou navegando São Francisco, São Francisco Em cada porto eu vou ancorando Enquanto eu não encontrar a minha frente Eu vou viver por aí vagando Meu peito é forte, mas o teu olhar Pegou de jeito esse cantador Menina bela da beira do rio Menina bela da beira do rio Daria tudo pelo teu amor O som das águas me dá mais inspiração Pego a viola e faço uma canção Bebo outra cachaça dessa vez pra controlar Os batimentos do meu coração Olhos azuis aonde você foi Por onde andas, ó meu bem, querer De centro, Sérgio, às vezes eu te encontro Olhos azuis aonde está você São Francisco, São Francisco Em suas águas eu vou navegando São Francisco, São Francisco Em cada porto eu vou ancorando Enquanto eu não encontrar a minha frente Eu vou viver por aí vagando Eu vou viver por aí vagando São Francisco, São Francisco Em suas águas eu vou navegando São Francisco, São Francisco Em cada porto eu vou ancorando Enquanto eu não encontrar a minha frente Eu vou viver por aí vagando Alô, Serrão! É, é a galera do que ir Votando pra revidão! Especialmente ao nosso amigo Joãozinho, lá do Alegre Lá em cima da serra Armandinho e os rupis da princesa Virem viragem nesta emoção Se ficou camadinha eu gosto Se gostou do meu carinho eu gosto Se for por mim você nunca sente dor Porque lhe entrega o todo meu amor Sua paixão me comove o coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei da metade do caminho Pra lhe entregar todo meu carinho E se você gostou de mim eu lhe direi O meu amor nunca negarei E se você gostou do meu carinho Eu posso estar onde estiver mas voltarei E se você gostou do meu carinho E se você gostou do meu carinho Eu posso estar onde estiver mas voltarei Sua paixão me comove o coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei da metade do caminho Eu voltei da metade do caminho Pra lhe entregar todo meu carinho E se você gostou de mim eu lhe direi O meu amor nunca negarei E se você gostou do meu carinho Eu posso estar onde estiver mas voltarei E se você gostou do meu carinho Eu posso estar onde estiver mas voltarei É isso aí companheiro E o que é que o homem apaixonado não faz Pelo carinho da sua amada É hoje que mamãe vai ganhar Uma nora novinha em folha Tomara que isso não dê problema lá em casa rapaz Hoje ela vai pedir arrego ai ai Hoje vai perder couro queimado ai ai Hoje ela vai sentir de perto ai ai O que é um homem apaixonado ai ai Balança a rozeira e deixa rolar Balança e deixa a faia voar Já que o corró incendiou o manhã Então deixa a giripó campeã No chacoalhado da salpone eu viro fera Ainda mais se eu tomar um cara piá Atrás de um rabo de saio eu corro léguas Só não tolero esse papo de casar Em cada canto dessas redondezas Eu tenho um amor a me esperar Isso sem contar as que eu não falo Não falo que é pra não me complicar E eu sou besta Só que eu conheci uma garota Um avião que tá me tirando o sono Ela falou vem no meu bigode Que seu coração jamais vai ter um dono Ela não sabe com quem mexeu Por isso ainda vai me implorar Pra ser dona dos carinhos meus Pra isso essa noite eu vou pra puxar Hoje ela vai pedir arrego ai Hoje vai perder por um queimado ai ai Hoje ela vai sentir de perto ai ai Porque é um homem apaixonado ai ai Balança a ruzeira e deixa rolar Balança e deixa a paia no ar Já que o corró incendiou ai ai Então deixa a giripó campeã Eeeeeeeey Eeeeeeeey É bom demais menino Forró, cachaça e mulher E real no bolso também Nunca fez mal a ninguém Vamos aqui Vamos aqui De mais Uh Uh Armandinho e os rupis da princesa Vile a arte nesta emoção Deixa cair Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau 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 amor Vou me embora mas te levo no pensamento por onde for tchau 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 amor De mim não guarde rancor nem pense que eu sou ruim pra sua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde rancor nem pense que eu sou ruim pra sua felicidade é que estou agindo assim Tchau 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 t Ao te ver em outros braços, eu prefiro o abandono Seus carinhos não são meus, seu amor tem outro dono Ao te ver em outros braços, eu prefiro o abandono Seus carinhos não são meus, seu amor tem outro dono Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento por onde for Eita, que galera bonita! É demais! Oi! E esse próximo sucesso tem a nossa cara Aonde quer que a gente vá A galera canta com a gente, pede bis E a gente fica muito feliz Porque afinal de contas É vocês Quem faz o nosso sucesso E que nos fez vir até aqui E cantar pra vocês Esse som Solta, menino! É só o filé galera! A sua magia é... A sua magia é... A sua magia é... Saia papio, saia mania 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 é... Juro que não esperava, essa sua atitude, quantas vezes cheguei, e disse amigo me ajude, com uma velha amizade, você destruiu num instante, ainda sou seu amigo, mas nunca como era antes. Tô tantas mulheres no mundo, mas você achou que tá em cima dela, não vê que ela é minha vida e que amo tanto e estou louco por ela. Tô tantas mulheres no mundo, mas você achou que tá em cima dela, não vê que ela é minha vida e que amo tanto e estou louco por ela. Tô pantas e estou louco por ela. Alô galera, dá a esperar o FMM, aquele abraço Hoje você só me olha, com um jeito desconfiado Já sabe que eu fiquei sabendo, e hoje estou muito magoado Uma velha amizade, você destruiu num instante Ainda sou seu amigo, mas nunca como era antes São tantas mulheres no mundo, mas você achou que tá acima dela Não vê que ela é minha vida, e que há contantes Nenhum destino mudou, seus filhos Eu sei que você é também um homem, eu supondo, mas você acha dela Não vê que ela é minha vida, e que há contantes Sou louco por ela É paixão demais Carmo, 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 se quiser, se quiser Eu lhe dou, meu amor, me farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Oi, oi, oi Mas, mas, eu tenho que ver você, você, você Então, 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 então Mas, eu me mando, que você também me mandou Oi, 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 oi Eu morro de um amor que, de um amor que, de um amor que, de um amor em mim Seu, eu morro de um amor que, 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 de um Se você me quiser E essa vai também para os meus amigos Leoninho e Maria Valeu galera Sabote Seu orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer que eu amo, que também eu sentia E que veio alegrado de ter Se você me quiser, vem comigo Ficar quando embora a minha solidão Se você me quiser, eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Mas quem sabe amanhã Mas, 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 mas É velho, é velho, não põe a mão na boca Alô, meu, 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 compadre Ao nosso amigo Guedé Mas, 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 mas É velho, não põe a mão na boca Velho não põe a mão na cubuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na boca Mata o velho, velho não põe a boca Pule em galho cedo, não entra em aracu Entra em aracu Mata a cara, velho não põe a mão na cubuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na boca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, tá bonito esse forró E a moçada no balanço agitado Coração apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandrevo, espero a vez pra gritar nela, 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 acentor Eu bebo uma, bebo três Malandrevo, espero a vez pra gritar nela, 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 acentor Macaco velho, não põe a mão na cubuca Não pule em galho cedo, não entra em aracu Macaca, macaco, macaco, macaco Manoio no balanço agitado, não põe a mão na cubuca Calma na cubuca Calma na cedo, não entrem em aracu Calma na cedo, não entra em aracu Tá bom, 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 bom demais E vai Não vai ficar só Eu quero dar nela Eu não adoro, adoro, adoro Hoje não vai, não vai, não vai, não vai ficar só Mas, 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 mas O meu espera ver Pra grudar nela, 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 nela Um, duas, três, um, três O meu espera ver Pra grudar nela, nela, nela Então, mas, mas, velho Sem trem, 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 trem Macaca, capa Que nem sou O saco é boa, é boa, é boa, é boa Depois de um beijo, 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 beijo na boca Na bubu, 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 bubuca Não pule, não pule, não pule, não pule Não pule a mão na bubuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na boca É, menino Brinquedo, não E vamos arrochar A, 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 mandinho E os rubis da princesa Vim, 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 vim E agora, galera Tirando o pé do chão e suando a camisa É só o filé Há um beijo pra vocês athlete Eu estou feliz demais por ter te encontrei, desde quando eu te vi, eu me apaixonei. Me diz o que fazer, eu faço o que for, pra ganhar você, diz! Eu também estou feliz, porque te encontrei, você ficou em mim, desde a primeira vez. O amor bateu em mim, feito um vendaval, e me deixou assim. Então vem comigo galera, então vem viver comigo, este sonho lindo. Vem assim como se fosse um dia de domingo, vem! Eu vou sim viver contigo, este sonho lindo. O meu coração está, está quadrumprindo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto